Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com uma pessoa nova Tudo bem, prazer, Natasha, blogueira moderna dos cabelos A Natasha foi substituída pela Natasha moderna Mas foi de novo batom vermelho Nossa, é verdade Vocês estavam com saudades do batom vermelho Nossa, contem a mãozinha de usar batom vermelho Quem? Ah, eu dei uma feriada Contem aqui o que vocês acharam do cabelo da Ná, gente Eu amei. Hoje a gente vai ver com os looks o quanto o cabelo fez diferença, né? É verdade, é uma coisa diferente isso Vai, vamos ver muitas mudanças Então, não sei, a gente vai começar aqui Vamos começar com a C&A? Vamos Os links vão estar aqui na descrição Esperamos encontrar muitos lookinhos de verão Tampas, modinha, vamos ver A gente nem sabe o que tem na loja Vamos lá E aí, nosso primeiro look aqui na C&A Esse vestido maravilhoso A gente viu ele na manequim, não foi? Foi, na vitrine, na entrada Muito lindo Muito lindo Nossa, que linda essa saia com esses babados Babados vai super usar, né? Nossa, vai muito, né? E eu gostei que ele tem uma fenda aqui, ó Bem na lateral É bem na lateral a fenda, né? É, ela é mais curtinha, né? Tipo... E atrás ele é bem longuinho, né? E atrás aparece o pedaço das costas Ele tem essa tira, né? Deixa aqui esse pedaço nas costas E dá pra esconder o sutiã Como a Ana fez Regular a alcinha E ele... Nossa, a estampa dele é bem bonita, né? Bem bonita, e eu achei que ele veste muito bem Veste Ficou muito lindo Que lindas! E olha, a Ana tá com uma rasteirinha rosa Que super combinou o tom E eu comi o tênizinho branco Que eu também gostei Achei muito minha cara Aliás, a gente coloca também o link da rasteirinha do tênis Porque tem que ir nos sites Tem, eles vendem online E eu tô com o Gegê Eu achei que ele ficou ótimo Ele não tá nem apertando e nem largo Tipo, ficou perfeito o tamanho Muito lindo E o seu é PP, né? Ficou ótimo também, né? Ele não tem zíper nem nada Se coloca por cima É, mas como é que atrás tem elástico, né? Dá pra colocar tranquilo É, super tranquilo Ai, Ana, eu amei Acho que vai ser o meu preferido Não sei se vai ser o meu preferido, mas eu amei Eu amei Agora a gente pôs um conjuntinho Que parece um macacão, né? É, mas não é Não é Um croppedzinho e uma calça Que estavam juntos A gente não amou, né? Então, eu achei esse cropped muito fofo Fundo com a calça, eu achei que ela fica muito apertada Talvez se eu pegasse uma P, ficasse melhor Mas eu achei que ela ficou muito justa E aqui ficou justa E na perna é ótimo Mas aqui ficou meio estranho Você tá com a parte de cima PP e a parte de baixo PP? Eu tô com o peixe O top eu achei que ficou ótimo Ficou perfeito E aqui em mim também tá justo, ó Tanto que na câmera dá pra ver que Mesmo tendo de calcinha alta Marca um pouco Eu tô com a GG E o elástico aqui é bem apertado, eu achei Tipo, ele é bem firme, né? E o topzinho eu também tô com o GG Só que, ó, ele é bem... Ele é tão compridinho que ficou junto com a calça Só fica aqui É ótimo pra quem quer usar coisa de cintura mais altinha E não quer que apareça barriga É, tipo eu É, eu achei lindo esse croppedzinho Eu achei ele muito fofinho Eu colocaria ele talvez com uma outra coisa Mas achei o decote dele bonito, sabe? Essas alças mais grossinhas Dá até pra pôr com sutiã, né? Porque dá pra esconder Dá pra pôr com o top Ele é daquele... É tipo um algodão que estica com elastano, né? É uma malha Sempre esqueço esse nome, malha É uma malha com elastano Mas ele é bem bonitinho Eu gostei Eu só não gostei muito aqui É, talvez o pé, né? Mas ele é bem justo mesmo aqui, a forma dele É fofinho, eu gostei Olha, agora um lookzinho bem do jeito que eu gosto Que é blazer com shortinho E tênis branco E tênis branco Esse tênis tá combinando com tudo Vocês viram, né? Ficou bem... É, tirando o amarelo, né? Tá tudo delicadinho Porque a gente pegou um shortinho clarinho, né? É, mas eu acho legal tipo ter esse... Eu gosto Eu gosto Eu gostei bastante desse blazer Ele é bonito É bem aquele Neomint, né? Que tá na escura Aham, sim Bem bonito E a gente sabe que foi engraçado que ela tá escrito Tô Pareço plena, mas tô pensando nos boletos Ela é muito legal, né? Ela lembra uma vermelha uma vez que a gente provou aqui Que era uma frase parecida Mas é que é mais discreta, né? Naquelas frases ou outras, pessoal Então, eu gostei do blazer, eu acho ele muito bonito Ele é mais solto, né? E mais compridinho, tá vendo? Eu gosto que tenha esses bolsinhos Aham, e ele não tem botão, né? Que é o que você falou Eu gosto quando tem botão e quando dá pra fechar E eu gosto quando tem aquela abertura Aqui não tem? Não tem Hummm Mas ele ainda Nossa, eu amei É, eu gosto quando não tem botão Porque, sei lá, eu gosto Acho que alonga mais, sabe? Não fica um negócio marcando o meio E eu tô com o Gegê Achei que ele ficou ótimo É, eu tô com o Pepe A camisinha a gente deixou bem pequena Nossa, bem pequena Eu tô com a P e ela ficou, tipo, justinha Eu tô com a Gegê, tá ajustando meu peito Não É Eu pegaria uma M Uhum Eu nem pegaria no caso Porque a Gegê tá justinha, ó Tá boa Mas assim, não é pra uma Gegê E esse shortinho é um shortinho meio mam, né? É, e ele é um pouquinho mais largo Ele é Ficou, ele tá caindo Ele tá... Eu amo Os shorts aqui são um pouquinho mais larguinhos, né? É, eu queria com um centinho, mandaria ajustar Você tá com 36 36 É, eu tô com 46 Eu gostei que ele é compridinho, tá vendo? Sim, muito fofo Eu gostei Amei esse shortinho, na verdade Só que, realmente, é... Talvez pegar um número menor, né? Uhum Porque ele deve lacear, provavelmente Eu gostei Gostei desse look também Ficou legal Olha, agora a gente pôs um lookinho que a gente tava super na expectativa pra provar Que é essa saia rosa aqui de babados e midi Ai, gente, não cansamos de babados e midi Depois que eu... E bolinha E bolinha Depois que eu conheci o midi, eu nunca mais larguei Como o meu tênis branco também Eu tô com essa saia 44, porque eu acho que ela não tem no 46, sabia? A saia, às vezes, tem essas coisas de parar no 44 Mas ela fica boa, ó, não tá nem apertada Então, é porque ela é mais larguinha Ela é mais solta Ficou um pouco larga, ó Nossa, ficou mesmo É que ela tem elástico atrás, né, ó Ela tem um elástico Eu achei ela muito linda Só que, tipo, ela marcou meu umbigo, tá vendo? Uhum E ela é bem transparente, né? É, ela é um vestido bem fininho Então, assim, aparece quando você tá por baixo É, se você estiver de calcinha, vai aparecer sua calcinha, provavelmente É, se você estiver de calcinha bege, não Mas aí, a única coisa que eu consigo ver é Usar uma calcinha bege e colocar um trópeg, pra não ficar aparecendo É, mas aí você fica restrito ao crópede, né? É É, eu achei ela transparente Ou uma coisa narradinha, mas não por baixo, assim, senão fica parecendo É, ela realmente marca E essa camiseta eu achei fofinha Achei muito linda essa estampa Eu gostei da combinação de cores, sabe? Gostei do álcool dela E eu gosto muito desse tom de rosa É E ela é grandinha, né, ó Eu tô com a Gegê Deu pra ver que ela ficou bem mais solta Eu tô com a pele Ficou soltinha também, né? É, eu acho que se não fosse tão transparente, tinha tudo pra dar certo Mas ela é uma saia muito bonita Tinha tudo pra dar certo e sair mais no mundo É, tinha tudo Colocamos agora um look que foi escolhido por quem? Coloca aqui embaixo Quem que será que escolheu esse look? Vai lá, conta O que que você achou? Não, ela falou que eu tinha pensado por esse look Eu tinha essa saia e falei Olha, essa saia me lembra do episódio que a Priscila prendeu uma calça na escada rolante Tivemos que tirar e ela saiu toda rasgada Ninguém sabe dessa história, né? Um dia conto com detalhes Priscila fez isso e aí ficou pra cima também Entendi Entendeu? Ficou assim Entendi agora Essa saia já é feita dessa forma Essa escada já é feita tipo assim Me enrosquei na escada rolante e puxei Foi assim Entendi Aí eu gostei porque ela é midi, mas ela é meio pobreza na verdade, né? Pega a pelega como vocês preferirem É Só que eu gostei que ela tem essa fenda, entendeu? Que deixa ela moderna junto com os rasgos Hum E aí tem esse cinto É, ela vem com uns cintinhos, né? É E aí eu pensei Bom, temos que colocar uma coisa mais ousada porque a saia é meio fechadona Aham Então a gente colocou um cropped Esse cropped é bem curtinho, bem sutiazinho É, ele é bem sutiazinho mesmo, mas ele é bem bonitinho, né? Não dá pra usar com sutiã Ah, é? A gente tá sem sutiã Mas assim, não me incomodou Você gostou? Eu gostei, eu gostei Entendi, e que nomeação você está usando, senhora? O top acho que é PP O top é PP A saia é 36, só que ela ficou grande Grande, tipo... Mostra para nós Ela fica tipo... É Aham E eu gosto de usar tipo pra cima, né? Então talvez eu peguei 24 Tá Não, não, mas eu acho que não ia ficar não Porque ela é bem larguinha, ó, essa saia Eu não tenho nada a ver comigo esse look É, eu acho que a saia é bonita O topzinho também ficou bonitinho a combinação Mas não tem nada a ver comigo Eu tô com a saia 46 e ela também tá grande Eu dei um nozinho, mas ela tá levemente solta, ó Então eu provaria 44, talvez E ela é bem larguinha, né? Então eu acho que não... E ela é um jeans grosso também Sim, é um jeans bem grosso É um jeans grosso sem elastano Por isso que eu acho que laceia também Talvez vocês já vão pegar uma mais justa E o topzinho eu achei ele muito, muito fofo Uma gracinha Ele tem um zíper que abre por inteiro aqui do lado Ah, o que facilita pra colocar Nossa, muito E... só que eu provaria o G Eu tô com o GG, ó, aqui ficou largo E aqui tá largo, tá vendo? Dá até pra eu tirar sem abrir Ela fez Eu fiz isso Eu fiz assim Mostrei as tetas Mamilos É... então eu provaria o G Pra ele ficar firme, porque eu tô sem sutiã, sabe? Mas ele é bem bonitinho, né? Eu amei esse topzinho O topzinho eu amei muito Achei que... lembra aquela que eu fiz cara feia? Não queria provar? Mas a saia na... Eu gostei, mas tipo, como eu tenho um tronco maior do que você Aham Mas eu subi bem a saia É... É, então Eu gostei dele, mas assim, eu teria que usar com alguma coisa bem mais alta do que eu tô acostumada Uhum Pra ficar bom Mas ele é fofinho E olha com o tênisinho branco Ficou perfeito Perfeito Agora a gente pôs um macaquinho que eu tinha amado E agora que eu vesti, eu fiquei meio tipo... É... Tipo um macaquinho, né? Obviamente Ele tem esse shortinho, tem uma faixa aqui Ele lembra um kimoninho, né? É... Ele lembra, porque ele tá nessa manga bem aberta com o ombrinho de fora Que eu acho que fica fofinho E atrás ele amarra, né? Em cima, pra não ficar caindo as alças Só que o que eu achei? Eu tô com... É GG ou é PP ou é 46? Ah, então é GG Eu tô com o GG, eu achei que ele tá grande, tipo... Pra ficar bom, eu tenho que puxar bem pra baixo Aí tipo, tá vendo aqui? Que ele tá grande e ele forma um negócio aqui atrás, né? Ele tá formando... É... Ele tá formando... É... Mais ajustado assim, ó... Pra ele ficar mais... É... É... Ajustadinho... Que é a mesma coisa, né? É, a mesma coisa Tipo, ó... Sobra um montão Sobra Porque tudo bem que ele é P, né? Deveria ser o PP Mas eu não sei se o PP ficaria certinho aqui, não tinha assim É então, não tinha o PP na loja Mas é, o P ficou grande mesmo Mas a estampa é bonita Então, eu amei essa estampa, eu achei ela muito chiquezinha, sabe? Ele é um tecido mais grossinho, mais encorpado Achei ele muito fofinho, só que é, tá visivelmente grande na gente É... A Nath tá apaixonada Tipo... Meu, eu vi esse vestido, aí eu falei, meu Deus, a gente precisa provar esse vestido Ele é lindo E aí, eu amei, tá torto aqui, porque o alarme tá aqui, então eu não consigo virar O alarme tá preso, né? Só que eu faço o elogio e depois que faz a reclamação, a gente começa pela reclamação Não, faz o elogio dele Então, ó, achei ele lindo Ele tem esses papadinhos aqui A cor dele tá maravilhosa Um rosinha meio chicletinho Um rosa chicletinho, né? Lindo, mídia, tô com o temizinho Ele tem um lastex em tudo Sim A verdade eu não gostei de lastex, beleza, estou superando isso Ah, mas é só nas costas, aí eu não acho que seja um problema E pra vestir ele tem um zíper aqui do lado Tem um zíper, tem essas alcinhas mais grossas, ficam um pouco grandes, ó É, a minha também tá um pouquinho caindinho É, mas é um pontinho só, né? E aí vem com esse cinto estruturado, que eu amo, com o mesmo cinto da minha calça que eu tenho Lindo Maravilhoso Ficou perfeito com uns tênis brancos É, ó, tanto de raspeirinha como... Só faltou uma bolsa de espalha Você tá com o PP? Tô com o PP Ficou perfeito o tamanho de você Eu tô com o G, porque não existe o GG dele, né? Eu tô com o G, tipo, aqui fechou, porque ele tem o... O elástico atrás O elástico atrás Só que o cinto não serve Tipo, mesmo ele estando com um alarme Ele não Ele não chega nem nesse botão Não E aí que vem aquela crítica que a gente faz, né? Ó, não vem Às vezes as marcas aumentam o tamanho da roupa, mas não aumentam o tamanho do cinto Ou dos acessórios Que nem aquelas correntes Eu, ó, o nosso cinto tá fixado no mesmo lugar que é depois do último botão Eu acho que o nosso cinto é praticamente do mesmo tamanho Então, assim, a menina tem que ter baque bem fininho pra conseguir servir O que é uma pena, porque, olha, ele ficaria muito bonito Eu achei ele lindo Faltando só o cinto servir Só o cinto servir Só o cinto servir Porque aqui ele não tá apertado nada Tipo, talvez eu tirasse o sutiã Que eu tô com o sutiã Tomara que aí eu ia ficar mais confortável Porque ele é grossinho, né? E eu achei ele lindo também Zero, minha cara, mais lindo Porém, Zara, o que aconteceu com este cinto? Me ajuda a te ajudar Me ajuda a te ajudar Ó, agora a gente pegou uma tendência Que são essas blusas tipo, parece que se chama um lenço, né? Aham, tá super em alta, ainda mais assim, ó Com esse bico de lenço mesmo, né? É, parece mesmo um lenço, né? Tipo, e é muito prático Você só veste, fica larguinha, soltinha Inclusive, tem vários tutoriais de como você fazer com lenço blusas assim, sabe? Ah, legal Eu tô com a XL, achei que ela ficou perfeita E sabe o que que eu reparei na tampa? O meu, minha mão acessória É verdade, porque ela fica bem aqui, ó É, não é que ela fica assim, sabe? É Ela fica assim, ó Tipo, eu achei muito bonita, soltinha A minha é S S Mas assim, tá ótimo Aparece um pouco sutiã, talvez a XS ficasse mais certinha Mas... Não existe É, mas eu acho que se fosse um tomara que caia preto O meu aparece também, ó, um pouquinho E a gente combinou com uma calça jeans bem justinha, skinny Bem Priscila, né, essa calça Cintura dela é bem alta, ela tem muito elastano Muito, tanto é que assim Muito A gente achou que não ia servir A gente achou Era assim, dessa minha calça E tipo, serviu e tá super confortável, meu Eu amei, nossa Na, essa é uma calça perfeita Eu considero ela tipo, a skinny perfeita Sim Eu adoro calça assim, que fica bem grudada, sabe? É Eu gosto E eu amei essa blusa estilo lenço Eu também Eu usaria com shortinhos Tá Shortinhos pretos, shortinhos jeans Uhum Mas eu gostei Também gostei, sabia? Quero comprar essa blusa Olha, agora é um look bem praia, né? É, depende Depende É, depende A gente viu essa saia logo que a gente entrou, né? Na manequim E eu achei ela linda, colorida, verão Ai, eu falei, tá bom, vamos chover Só que assim, ela é meio perigosa, né? Porque você mostra tudo Ela é bem perigosa Ela é bem perigosa Você não pode dar um deslize Olha, se vier um vento, você fica boa Não, se você, sei lá, ter uma tropeçada Sentar de meio torto Mas eu achei linda essa saia na... não sei, a sua pegada Na praia, na piscina, sabe? Tá Ela com um maiô, assim, tipo, um maiô liso e ela Ai, que perfeita, já quero Essa camisa eu amei Ela é linda Ela é linda porque ela tem manguinha bufantinha Sim, a manguinha dela é bufante Aí, ó E aqui também, né? É, pra vocês verem como fica completamente diferente Se você usa, assim, um estilo, todo fechadinho Uhum Ou você usar aberto Finge que aqui é um sutiã de renda ou um biquíni É porque, no caso, não fechou mesmo, entendeu? Então, aí, a gente finge que aqui é um sutiã de renda Ela é croppedzinha, ó É Eu achei que era esse daqui Ah, e eu achei que em mim que tinha ficado Não Porque tava pequena Não, o detalhe dela Ah, eu achei que... Falei, nossa, tá até puxando Mas, assim, eu não usaria essas duas peças juntas É, eu talvez não também, mas gosto A blusa, você tá com a Pepe, né? Tô E a saia também Então, a minha saia é GG Que ficou perfeita Não tá nada apertada Em mim tá mais abrindo do que em você, parece Ou não? Eu acho que é porque a GG deve ser mais curta na... Mais comprida Mais comprida E a blusa é G, porque não tinha GG Então, ela não fechou no meu peito Por isso que até que eu fiz essa moda aqui Mas, posso falar? Eu amei essa saia, tipo, muito Ai, eu já imaginei aquele meu maiô preto com ela Achei linda No cruzeiro Ai, já pensou, gente? Alô, cruzeiros Levem a gente para fazer um cruzeiro A gente pode fazer um V Só pra cruzeiro Eu amei Esse shorts é muito fofo, né? A cintura dele é bem alta Ele é alto e ele... Abre É, mas eu não fiquei me sentindo, tipo, bermudão de mãe Não, eu também não Desculpa Quando a gente fala assim, não é... Não, tipo... Entendi É, não, entendi Eu não amo tanto ele Eu gostei, mas eu não amo É, eu também Eu gostei, mas eu não amo Ai, a gente pôs essa camisa aqui Ela é de rendinha com umas florzinhas Nossa, dá muito pra ver Mano, ela é perfeita Eu tô, tipo, muito apaixonada, né? Você fechou toda a golinha Ficou lindo, hein, você? Ai, eu achei É que em mim, eu acho que não combina a golinha fechada É, é mais o estilo, né, da pessoa É, a gente pôs uma regatinha branca embaixo, né? Mas pode ser um sutiãzinho branco É, inclusive a gente acha que ia ficar bem mais legal Bem, mas não, você quer um sutiãzinho branco, sutiãzinho de renda É, eu até falei pra ela que eu colocaria um sutiãzinho neon Deixar a blusa mais aberta, sabe? É, de rendinha, mas meio bege, rosinha Isso Não, eu tô muito apegada a essa camisa, sério Olha, eu amei Amei ela, tanto que a Ana falou Nossa, você gostou dela? É, eu não imaginava Nossa, eu não me apaixonada nessa camisa Não, eu tirei muitas camisas Será que eu posso comprar uma camisa? Eu deixo Eu amei Eu usaria ela com um shortinho jeans abertinho E um topzinho neonzinho Ou um biquíni, sabe? A Fih amei, o shortinho nem tanto, mas a blusa, só amores E eu tô com a blusa GG GG? Não, eu tô com a G G Nossa, ela ficou perfeita, né? É Ó, a manga ficou perfeita É, vou saber até o G Ah, é, daí você falou, vamos tentar É, vamos tentar Ainda bem, eu amei Olha a cobra Ai, que delícia Então, a gente tá em junho ou a gente tá em novembro quase? Eu, eu Ah, em que mês você tá doando? Junho Você tá em junho A gente tá em outubro, tá? E com esse batom você vai trabalhar onde? Na barraca do beijo Na barraca do beijo Não sai, Bruna Tavares, tá? Gente, a gente achou fofinho esse vestido A gente achou fofo, mas é o mesmo tempo Bem festa junina Eu me sinto o balão do caicai balão Você tá o próprio, eu tô o próprio balão com esse vestido É o balão de uma festa junina Mas olha, eu pus com um tênis branco, eu achei que ele ficou bonitinho com um tênis branco Não, tipo assim, a gente tá zoando, só que é um vestido muito lindo É polêmico É, é polêmico Mas sabe o que eu acho que ficaria mais bonito? Duas trancinhas Mentira Aí ia tá perfeito com essa festa junina Não, ele tem muita cara de festa junina, eu super usei ele numa festa junina Nossa, eu usei Só que ele é muito curto, né? Esse é a mais linda da festa junina Ele é muito curto Ele é muito curto Mas dá pra pôr um chartinho por baixo É, mas ele não entrou Ah, mas olha, a trás é maior, parece É, a trás é mais compridinha É mais compridinha, não é? Mas a frente é bem curtinha Tipo assim, se você escolher, você usa de camisola Vou prender o cabelo aqui Não pode prender o cabelo, não pode abrir a sua pessoa E como que eu vou usar? Pescar na pesca? Não pode pescar, não pode pescar, é que foi sentido na pesca, não pode É, ele é bem festa junina, mas ele é lindo Ele é lindo Ele é lindo É babado pra todos os lugares É muito fofinha, né? Achei linda E esse decote, sim Eu achei linda esse Eu tinha falado pra lá que eu tinha posto assim, quer ver? Uhum Porque em mim ele parou assim, ó Gosto também, sabia? É, e em mim eu fico caindo demais Ah, tá, é, em mim não Em mim deu certo, eu tô com o XL do vestido E ficou bom, achei ele bonito Bem festa junina mesmo, mas ficou bonito Ah, mas é lindo, com o venizinho branco, ficou perfeito Se fosse uma bota western, marrom Ai, ia ficar bem... Bem country Ah, mais fofinho Se você for viajar pra Texas Ah, você vai estar bem a caráter, eu acho Eu espero, mas é lindo, vai Ele é bem outono dos Estados Unidos Por isso que eu acho que ele tá aqui Porque nos Estados Unidos é outono E ele tem tipo as cores do outono E ele é muito outonal Ele é muito outono dos Estados Unidos, né? Acho que descobrimos porque que ele foi feito E se você chegou até aqui, esse é o nosso último look Você vai usar a hashtag Olha a cobra Uh, que delícia Comenta aqui embaixo pra gente saber Olha ela de cabelo novo, não é luz nova? Gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado Conta pra gente qual foi seu look preferido aqui do vídeo Lembrando que todas as peças não mandaram, né? Da C&A Da C&A Estão aqui embaixo Gente, tô louca, sério Siga a gente no Instagram Siga a gente no Instagram Então é isso, beijo pra vocês e até o próximo vídeo Tchau